Olha o que chegou pra nós aí galera, bento box, eu acredito, nunca vi né, chegou pra nós aí na caixa postal maromba, tem nem cartinha, chegou pra nós, ele é um bento box, leve o sabor da comida caseira pra onde quiser, utilidades gourmet, olha que legal, será que é uma marmita? Deixa eu ver, chegou na caixa postal maromba. Hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... São três marmiteiras mano, faca, colher, garfo e... pega a visão, acho que eu mantenho melhor o sabor velho, são duas na realidade, vem duas por kit, legal pra caramba hein velho. Quinta-feira, deixei meu saltinho pra fazer a revisão, vamos ver se dá certo a revisão, a revisão não, tem em BH, vistoria também, tem em Brasil todo né. É pra legalizar né, seu carro já é legalizado? Não, mas não dá um jeito. Legalizar pra quê né pai? E aí, vai ver seu carro novo ali? Eu não sei irmão, ali é a perda pra mim viu filho. Será pai? A perda, quem sabe né, logo menos. Por uma forma tá vendendo pai. Logo menos é planejar né, tipo assim, eu falo e concebo, o carro que eu tenho hoje já é o que eu esperava ter. Se o cara deixar nós fazer um test drive ali, qual a chance? Ó, são de chinelo irmão, será que vira? Ah, vamos ver ué. Gente rapaziada, estamos aqui na loja RG Motors, RG Moto eu acho ali, e eu vi o carro que eu amo né, que eu sonho. Vou ver o valor dela ali, pega a visão da bichona. Qual a chance? Vou comprar a Lambo. Que uns anos, alguns, seja 10, seja 20, seja 50, é a linha reta, é a programação, acordar todos os dias com pensamento, eu vou ter, eu vou ser, eu vou conquistar. O que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Essa é a resposta que você tem que fazer pra você todos os dias antes de sair de casa, vamos ver qual é. Bom galera, vim ver o preço, 700 mil reais véi. Até 2010, tá com 10 mil quilômetros rodados véi. Qual a chance de nós lançar uma daqui 10 anos, 5 anos? Maybe, vamo ver, correr atrás né Felice. Galera, colei aqui nos meus brother pra pegar o iPhone 11 né, pega a visão, pegamos, top hein, o conteúdo do canal agora vai ficar top. E vou fazer um sorteiozinho rápido só pra vocês que acompanham o canal né. Vamos sortear um carregadorzinho, original, da Anatel. Isso aqui é pra quem tem iPhone né, serve do Max pra trás e um fonezão mano, original. Você só vai ter que comentar. Comenta pra ir na foto do Insta lá pra galera. Toguro Bugatudo. Toguro Bugatudo vai ganhar, a primeira pessoa que comentar. Toguro Bugatudo no Instagram é Outlet, como que é? iPhone Outlet Brasil. iPhone Outlet Brasil postou a foto nossa aí? Já? Porque a intenção é galera, ele vai postar foto, vai correr alguns dias aí, porque não sei quando vai sair postado esse vídeo. A primeira pessoa que comentar Toguro Bugatudo nessa foto aqui ó. Cadê pai? Põe a foto aí para aí. Rapaziada, a primeira pessoa que comentar Toguro Bugatudo nessa postagem aqui ó, vai ganhar esses três itens aí. Você manda pro Correio de boa? Com certeza, Correio. Você vai lá no Correio. Se quiser vir aqui pessoalmente pode. Demorou então. Então ganhou, eu já passo contato pra eles. iPhone Outlet Brasil. Rapaziada, inclusive se quiser comprar seu iPhone, comprei o meu aqui agora. O 11. Vamos ver se o canal vai melhorar alguma qualidade de vídeo, edição. Edição e o Beto né, mas pra edição não dá pra melhorar. Então é isso, tamo junto. Você quer o que pai? Você faz o que da vida? Hã? Viz Minecraft mano. Saca do shape aí. Hã? É cada uma que aparece pra nós, pai. Tá um pouco gentido né, pai? Dá um pouquinho aí né, mas dá pra... Seguinte pai, se apresenta aí pro rapaziada, fala o que você faz da vida. E aí rapaziada de boa, sou o Gamarin, tenho dois canais. Um de Minecraft, um de vídeo infantil. E mano, o propósito... Então você é o Felipe Neto então? Felipe Neto você não né pai. Não treina a bala né, treina de áudio TT. E o Felipe Neto mais alto. Treino mais alto, um pouco mais shapeado. Mas tem quantos anos? Tem dezenove. Dezenove, joga Minecraft? Joga Minecraft? Ganha vida jogando Minecraft, fazendo vídeo pra criançada. E alegra a criançada. Ele sabe se você parar com essa mania de pôr o dedo na boca, pai. É a mania, dedinho na boca. Posso pra rapaziada aí como é que tá o shape? Melhorou? Tá todo mundo perguntando, pai. Então, os caras ficam né, tá tomando, tá tomando. Tá todo desesperado nessa casa aqui. Os caras vêm pagar pra saber o que ele tá tomando. Deu uma murchada. Deu uma murchada, pai. Só que esses dias aí você deu uma relaxada, pai. Parou de evoluir. Foi? Vai ter que dar um choque agora essa... O que você tá fazendo aí. Vai ter que dar uma mudada, né? É. Vamos primeiramente passar no doutor também. Levar ele no médico. Eu tô com medo de sobrar um pouquinho de mamilo, né? Conforme for, eu já corto isso aí, pai. Na real, tipo, é bom ir agora de novo, mas na real tem aqueles exames também. Isso, já leva. Já leva também. Se precisar, você vai entrar na faca. Não, vamos ficar shapeado, né? Olha os caras, pai. Foram a onde, velho? Do bronze? É, voltou negão, né? Negão, dá cor do arco agora. Mas como é que sai na rua assim, né? Ué, mano, shortinho do Ziz, né? Tranquilo, shortinho do Ziz. Estamos bronzeados agora, tá na cor, né? Eu não sei ideia, velho. Gostou lá do bronze? Cortiza? Não vou mostrar não, né? É, desconde o shapeado. É, isso que você... Pai, ele falou que joga Minecraft e quer ficar shapeado. É? Quer shapeado? Quer ficar igual os bonequinhos do Minecraft? Jogador de Minecraft, shapeado. Aí fala que não buga, pai. Ué, vai bugar. Vocês vão falar shape de Minecraft, mano. Então já era. Quadradão. Quadradão com a picareta. Dá até pra fazer um... Botar o seu shape dentro do joguinho, mano. Lógico que tá. Se bugar. Marshmallow não colocou o capacete. Trouxe uma armita, ó. Trouxe uma armita. Tô focado, pai. Tô focado, ó. Trouxe duas garrafas de águas. Vai entrar na geladeira. Moeu. Olha lá, pai. Giratina. Já trouxe esses bagulho aí. Barrinha da Grof. Olha lá, pai. Tô focado, mano. Tô focado. E aí, pai. Será que tem jeito, velho? Mano, tem que ver pro pessoal. Vocês vão curtir, né, mano? É escuro, mano. Caralho, tá que inveja da cor no cara. Caralho, tá que inveja da cor no cara. Você, curtiu o bronze lá? Curti, curti. Tudo, mano. Curti tudo. Amanhã é meu dia. Amanhã é meu dia. Amanhã é meu dia. Tem umas manhã lá, pai? Nossa Senhora. Eu citei. Tá só louco pra mandar um abraço, sei lá. Amanhã eu tô chegando lá. Saudade. Vai no bronze também, pai? Amanhã eu vou ir lá com o Fabrizio. Mas aí, você vai competir mesmo, velho? Vou competir na frente. O que você tá falando de diferente? Tá falando porra nenhuma diferente? Diferente. Eu tava resolvendo os negócios pessoais agora. Resolvei problema pessoal, eu não mudo o jeito. Shape. Questão de shape. Diminuir a minha alimentação. Mas eu tô comendo a mesma coisa que o Equilibre. Só fiz uma redução alimentar. Iniciei os cards e os treinos mais internos. Porra nenhuma. Tá fazendo isso aí? Não tá porra nenhuma. Dá uma olhada no shape. Tá passando fome. É técnico demais. Não tá nem comendo direito. Puxou um pouco. Verdade. A... Trabalhar um pouco com costas, né, pai? Pô, é falar igual o pai que falou pra você, irmão. Entender tal. É igual eu. Tem que... Tem que trabalhar o pessoal, pai. Tem que fazer bronze, cara. 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 Aí amanhã eu vou com visão aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Rapaziada do site aí. Vendeu muito hoje aí? Qual é? Sai. Sai. Aí, rapaziada. O... Tá demorando muito pra sair os pedidos. Porque a gente ainda tá deixando a loja redondinha. Mas... Compra lá, pô. A gente tá enviando os pedidos aí. Fizemos site novo, rapaziada. www.shippinesplicable.com Todo mundo na casa aí tem o cuponzinho. Dá quantos porcento cupom? 10%. 10%. É tudo isso, pai. Alguém vendeu, João, algum cupom? Vendeu, vendeu. Ele levou, levou. Caralho, levou. Ele recebe, vendeu. Ainda não sei, mas pra eu denunciar, filho. É, eu vendeu tudo. Vai jogar? Vai bugar. Porra, Fabrício. Não vendeu nada, pai. Abre o site lá, então. Oi? Abre o site, hein. O cara tá querendo muito um salve no azar, sabe o que eu fazer? O cara que comprar o meu primeiro, vai ganhar um salve do TOG. Tem isso aí? É. Nossa, caralho. Abre o site, né? Vim trocar a bateria da RFLA Z4, da Hornet. Porque ela não tá funcionando de manhã, velho. Já é a quarta vez que eu pego no tranco. Essas motos não é bom pegar no tranco, né, mano? A rapaziada me empurrou essa bateria aqui, ó. Falou que é melhor que a Moura, né, mano? Deixa aí nos comentários aí, vocês que manjam. Eu fui no tono dos caras, né, pai? Os caras falaram que acompanham o trabalho. Falou que é melhor. Vamos ver. Melhor que Moura, pai? Tô melhor que Moura. Aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí. Vê se é melhor que Moura mesmo. Volt. Olha, o que tava na Hornet era Moura, ó. O velópe ficou bom, né, rapaz? Só aqui que deu a nameladaça, né? Trouxe aí, rapaziada. Quem vai trocar a cor? Nossa Dona Amélia. Rormélia. Cor roseta. Mó toca da mamãe, tô vindo aí, né? Vamos meter uma cor nela, diferente dessa. A cor atual é rosa. Uma pena o celular não conseguir, né, captar o que realmente é essa cor. Uma cor rosinha, tranquilinha. Também com o nosso... National super branca, né? Nossa canela seca, que logo menos vai trocar também. Vamos pôr um canelinha seca mais levinho. E eu pulei aqui novamente na Plus Art, né? Gostei do trabalho que eles fizeram na XJ. E eles falaram, mano, pode trazer aí a Dona Amélia que nós vamos trocar a cor. Então hoje é sexta-feira, amanhã tem evento em Pernambuco. E acho que provavelmente segunda já tá pronto aí, rapazada. Cê que curte carro, motófano, os caras tá cuidando, mano. Ó essa hardeira só, mano. Pelo. Ó. Pesado, hein, rapaz. Ó o que chegou pra nós aí da frigobins, rapazada. Chegou... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quilosão de frango. E tem uma linguiça de frango aí pra nós também. Tá acabando o frango aí já, rapaz? Acabou tudo, Tobi. Acabou. Frango, ovo, arroz. Arroz também já? Sal, azeite também. Fazer compra hoje. Fazer compra hoje. Frango, arroz, ovo, azeite, macarrão, suco pro de limpeza. Pós treino, vamos lá comprar. Pô, você sabe, eu ganho tudo pra comer essa linguiça de frango, eu posso? Não, pai. Essa não. Essa não. É muito legal. Pessoal, põe outro tipo de linguiça, rapaz. Não, isso é... Essa... Essa carinha sua de que tem nojinho de mina, filho. Eu vou falar nojinho de mina. Ó, que mãe é devorador, parceiro. Você vira do esgoto e quer falar que pega mulher, velho? Independente se é esgoto ou não, velho. E é mulher. Não pode desperdiçar, parceiro. Ele tem carinha do quê? De quem tem nojinho? De quem tem nojinho de mina. Naquele sentido, assim, entendeu? Tá um... Tem aquele que vai dar aquele cheirinho, você fala... Já não sei. Ih, pai, a galera... Não, é que é o seguinte, a mulher tem que vir limpa, né, velho? Tipo, já nós... O cara pega esgoto aí? Não, já nós. Aí ele é devorador. Pegou e... Olha! O cara é selvagem, mano. O cara é bravo, mano. O cara é bravo, mano. Cheio de doença também. Vai ser... Vai ser vir pegar em alguém? Nunca vi. Posso começar a trazer as mina aí pra gravar? Vou começar. Só preciso da autorização do chefe. Tá indo. Aliberado. Eu nunca vi pegar ninguém. Vamos ver se vai mudar isso, né? É que é o seguinte, cara. Não precisa falar que pega. Não. Será que isso não é nada mais do que botar o pau ali? Ué, você tá falando que... Não é nada mais do que... Calma aí. Você tá se contradizendo, então. Você falou que vai trazer pra gravar. Pra gravar. Então, você vai... Então, supostamente, vamos deduzir que você tá pegando. Vamos fazer o desafio, então. Então. Vamos no parque Brilhapwell e ver quem pega as minas no ato. No ato? No ato. No ato. Na balada. Você viu ali pegando alguém? Não. E o Tog escolhe a mina pro cara chegar. E aí, pai? Bom... Eu tenho... Eu tenho registro aqui no canal já, né? Fechado, hein, pai? Bora, pai. Aí. Não, perto da mão que nem homem, velho. Negócio fechado. Não. Aqui no canal eu já tenho... É, 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 é. Não, aqui... Vai dar briguinho pra elas. Você se aposta em quem, pai? E eu... Ixi, Marguer. Todos os dois são meus amigos aí, cara. Ah, tu é falso pra caralho. Ah! Você é um falso, viu? Quem tá em alta com as minas? Quem tá em alta é o Fabrizio. A gente pode negar, né? Pode negar. Vai beber de outro tipo de mina. Mas ele tá namorando agora. É, não tem. Ah, eu vou conhecer isso comigo. É, então tu tem que... Não. Primeiro, ele tem que pedir uma autorização pra mina dele pra gravar outro vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, porque toda hora ele vai pro quarto ali. Ai, meu amorzinho, meu bebezinho. Cara, pra mim, eu já tenho essa teoria. Ele falou que era fã do Ziz só pra fazer os 120 dias. Falei. 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 Falei de novo, velho. Eu e você sacado no parque. Vai fazer um bolo pra nós, Maria Braga. Maria Braga, pai. Você viu ele pegando alguém na balada? Falei. 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 Eu deduzo que o Aquila acobertou pra ele não tomar pra treino. Eu também acho, hein, pai. Eu acho que acobertou. Também acho. Também acho que acobertou. O desafio do parque tá aqui, sabe? Realismo. Realismo. Porque... Quais foram as regras lá no Tobu? Foi ter foto, foi ter alguma comprovação que pegou alguém. Você não teve. Entendeu? O Aquila não mostrou foto. Então tá estranha essa história, né? Eu acho que você conhece o mercado, né? Não, eu acho que não. Qual é? Me chama de Dan Bilzerian. Quero ver agora. É a hora que eu não quer ver. Porque você tá falando muito e não tá fazendo nada, parceiro. Não manda daqui agora, não, que você trouxe. É que eu preciso da autorização do chefe. Tá liberado, pai. Quero ver isso aí. Quanta semana que ele já não autorizou. Quero ver, pai. Quero ver isso aí. Já jogou Resident Evil 3, pai? Já, mano. Quem não conhece esse cara aqui não teve infância. Conhece esse cara aí? Conhece. Já assustou com ele, né? Demais da conta. Nada meteu aí, mano. Sexta-feira, à noite. Meteu Nemesis, mano. Se você que não conhece, pesquisa aí. Nemesis. Na internet. Essa porra já me deu muito medo, velho. Pega visual, galera. Acabei de fazer. Acabei de fazer. Acabei isso aqui. Achei top, hein? Doeu pra caralho, velho. Agora vamos fazer o Nemesis aqui, velho. Tá vendo que foi legal. Pera, pai. Pera, pai. Pera, pai. Deixa ele sair, pelo segundo. Sofreu. Pra caramba, cara. Nunca faço tatuagem no joelho. Ainda que nem chegou no joelho ainda. Dois e meia da tarde. Dois e meia da tarde. Não gravei nada do meu evento que eu fiz em Recife. Muito cansativo, galera. Pra mim. Ó, pra você ter ideia. Fui de avião. Duas horas antes da antecedência. Cheguei em São Paulo. São Paulo, três horas de voo pra Recife. De Recife, mas duas horas de carro. Fiz o evento. Correria, pancada. Voltei de carro duas horas. Três horas de avião. E tamo aqui, domingão, treinando, né? Fiderizando. Cheguei ontem, era dez horas da noite. Vim direto pra cama. Focado, realmente. Queria conversar com vocês. Esse vídeo vai ser pra falar. Tô, Guro. Vai ficar chimpado no final do ano ou não vai? Manda real pra nós. Eu vou mandar real pra vocês. Contou isso. A galera tá treinando. Fabrício tranquila dele, velho. Trouxe o cara pra fazer o projeto em casa. O cara tá namorando, velho. Tá cheio isso, velho. Vamos ver no que vai dar isso aí. Fabrício, cadê o cardio, pai? Opa, ele. Vinte, né? Já tem. Já tem nada. Vocês tão conversando nem meia hora. Você conversando um lápis com o outro. Nunca vi isso. Falou, eu tô achando. Domingueira, galera. Treinando. O Fabrício tá me levando. Você tá levando o menino com balcacinho. Não sei. Mas que que... Não vou nem perguntar. Mas e esse? O que você tem caso pra comer, pai? Muito calmo. Mas ela tá em jejum agora. É. Eu tenho pra comer. Tem carne. Não, miado. Para de... Não paria. Tem arroz e frango lá, pô. É. É, arroz e frango. Você viu? Cara, não. Cara, não. Cara, não. O cara... Partiu, pai? Partiu, então? É nóis. Bora. Essa... Essa Kavazaki 654 cilindros, pai? Dois cilindros essa aí. Dois cilindros. Caramba, grandona, hein? Dá pra meter uma cor nela, hein? Dá pra ver o original com esses detalhes aqui também? Dá. É original essa cor aí, mano. Pô, acompanha mais lá. Ó, mas dá um tratamento aí. Faltou um adesivo aí, né, mano? Quebrada venceu, né? Pode falar, mano. Não demorou. Vou separar pra rapaziada aí, pra botar nas motos, nos carros. Que a quebrada realmente venceu o Kavazaki aí, ó. Olha os adesivão, pai. Caraca. Achei pra me explodir. Ó, vai lá. Realmente merece uma cor aqui, hein, pai. Vai merecer logo mais em breve. Logo mais, hein. Caraca. E ela é 6650, mas... Já deu quanto nela, afinal? 210. Ah, 210. Tem que ter coragem, hein, pai. Bichona, ó. Sou eu. 4 e 20 da tarde, domingão. Chamei o Beto no atos pra editar meu vídeo. Vamos ver onde é que tá o meu editor, velho. Será que tá bom? Nossa, tá funcionando. Boto 20 da tarde, velho. Parece que ele já meio que sabe. Oi. Fala. Esse é o meu editor? É. É, ele agitou pra caralho. Deixa ele dubar. 4 horas da tarde. É. Segura. Vocês querem que eu acorde ele aí? De boa? Vai dar um susto nele. Tranquilo? Vai! 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 Que caralho. Pô, Thiago. Que porra é essa, meu? O Cleito quase morreu, mano. Como ele fez, Vitor? Que? Como ele fez? Você vai editar você mesmo se assustando, pai. Bora, velho. Trabalhar. Tem um vídeo pra você editar, né? Vai, Vitor. Acorda. Você já acordou no domingo, pai? 4 horas da tarde? Chegou pra nós aí, do iPump Shop. Fecha americana. Importação. Pré-treino dali pra vocês, velho. Será que bate? Chegou também um Tribus. Chegou também um Direct Black. Uma cinta, mano. Top, velho. Pra você colocar na... Na barriga, velho. Se você não conhece, o iPump Shop. Sitezinho americano aí de importação e de suplementação. E eles têm o cupom pra nós aí, ó. Comprou um frango de academia. Acabei de acordar. Vou comer alguma coisa. Já vou fazer um treinozão pesado. Tô finalizando o vídeo. Tô finalizando o vídeo pra vocês. 8 horas da manhã. Acabei de chegar no olê. Hoje é domingão. Domingo, né? Domingo. Então, hoje é segunda de madrugada. Tava editando o vídeo pra vocês. Eu que editei esse vídeo. Acabei nem editando. Do jeito que tem que ser editado. Cortando a respirada. Não sei se vocês ligam pra edição. Deixa nos comentários aí. Quero falar que tem sorteio rolando aí, viu? Opa! Tem sorteio rolando aí no Instagram da... Do Toguro, né? Valendo o Apple Watch. Acompanha lá. E segue a rapaziada do... Pra participar é só seguir a rapaziada do... FKVStore, mano. Acompanha lá. Enquanto isso, Fideliza, que os próximos vídeos estão pesados, mano. Perderam a poça de ovo aí. Acompanha no Stories do Instagram. Mano, tô indo pra Cosmópolis, mano. Olha o meu Instagram. Galera de Cosmópolis. A inauguração da Panobianco. Unidade Cosmópolis. Vou estar presente aí. Acompanha. 7 horas da noite. Vou estar nessa academia. Inauguração Cosmópolis, mano. Você que é da região. Campinas só brota. Tamo junto, Fideliza.